E a região e que se progresso construção terminal tono sobre região Pantema Cássar, região administrativa especial o e que se ambenu, atingiu no porcento o rato no lores em nen. Técnico empresa Green Enclave Unipessoal LDA, Domingos Bobo Hateten, progresso progresso construção terminal tono da da União atingiu no porcento o rato no lores em nen. E afirma que o total porcento é edifício no fatin-stacionamento inclui fatin-sanitaria, que se finaliza uma falta de terrorismo no terminal laranho no moro haleu. Domingos Bobo realiza o porcento no BIH, garante técnico e empresa refere se finaliza o contrato no BIH. Agora, progresso construção terminal tono da União atingiu no porcento o rato no lores em nen. O 46% de tremendo terminal tono de atingiu no porcento. Depois, o ofis tem sido falta de crâme, depois, o penicione, depois, o atingiu no porcento, o pós-securete nos foi feito e foi feito falta de fundação, depois, o lutoso tem sido feito. Falta, mas pafin, por exemplo, há até até. Sin garante, o serviço tem sido feito. O material será para para. O projeto de construção executa a empresa Green Enclave Unipessoal LDA, o valor contrato do dólar americano, região Atos Rua, Rua Nolores em Lima, o orçamento do estado, região Rua, Rua Nolores em Rua, o duração tempo, fulano HAT, a Rússia fulano novembro, região Rua, Rua Nolores em Rua, e março, região Rua, Rua Nolores em Tolo. O projeto de reféria finaliza o ano e fulano março baseado ao contrato, mas a empresa de reféria tem o tempo de extensão de fulano março e fulano junho na região Rua, Rua Nolores em Tolo. Recorda a fala de que antes, a autoridade de Raiua foi chamada para a empresa de reféria para finalizar a obra do tempo de refériação do contrato. O que é o exército do Nolores em Rua, Rua Nolores em Tolo. Oi, telespectadores, a todos os informacionais no Actuais no Factuais, que talua inscreva. No hangenhan buta un notificação ou de fogo comentário no Faiatutãn, bem-vindecilou. O que é o exército do Nolores em Rua, Rua Nolores em Tolo. Obrigado.